Iremos aprender agora a fazer a parte interna da bolsa. Não iremos fazer um forro que irá cobrir toda a bolsa. Iremos fazer duas peças que serão a ficha junto com a peça do MDF. Para isso iremos recortar as peças dessa forma e iremos acoplar alguns pedaços de tecido para fazer o bolso. E ficará mais ou menos da forma que estamos sendo mostrados aqui. Iremos utilizar uma cola branca ou cola de tecido. Eu irei utilizar a cola da Cascorez para colar o tecido e linha e agulha para costurar os cantos, para que fique bem fixo. Então irei mostrar agora como devem ser cortadas as peças de tecido para que possamos fazer o interior da bolsa. Iremos fazer as partes de tecido, as duas com bolsas, que no final deverão ter o mesmo tamanho da peça de MDF. Ou seja, após prontas, elas deverão ter 20 por 30 centímetros. Então irei explicar separadamente cada uma e como fazer os bolsos. Aqui em um lado irei fazer um bolso um pouquinho maior, com uma divisão no meio para ser dois compartimentos. E do outro um bolsinho um pouquinho mais baixo, mas que seja todo o comprimento da peça. Para que tenha o mesmo tamanho da peça de MDF e que seja feita as barras, para que o fio não desfie, teremos que recortar essas peças de tecido com uma sobra de 2 centímetros em todas as direções. Ou seja, que eu tenho 30 centímetros e preciso de 2 centímetros deste lado. E deste lado, então será 34 centímetros. No final, teremos que recortar uma peça de 24 por 34 centímetros, para que tenha a sobra de 2 centímetros em todos os lados para fazer a barra. O bolso maior iremos fazer ele com 14 centímetros de altura. Para que ele tenha os 14 centímetros de altura e que ambos os lados sejam cobertos com o lado direito do tecido, teremos que recortar esse retângulo com o dobro do tamanho. Então, o bolso maior, teremos que recortar ele. Como eu quero 14 centímetros, eu tenho que ter 14 centímetros, mais 14 centímetros, mais 2, mais 2 centímetros. Mostrar pelo lado interno que vai ser mais fácil de entender. Como iremos fazer, para fazer o bolso, iremos dobrar essa peça de tecido ao meio. E eu preciso de 2 centímetros de sobra em todos os lados. Eu terei 2 centímetros, mais 14 centímetros, mais 14 centímetros, mais 2 centímetros. Ou seja, eu terei 32 centímetros. 14 mais 14, 28, mais 2, 30, mais 2, 32. E o comprimento será o mesmo comprimento da peça de MDF, com a sobra de 2 centímetros. Ou seja, 30 centímetros, mais 2, mais 2, 34 centímetros. Iremos pegar essa peça, dobrar ela ao meio. Eu fiz aqui uma marcação, bem clarinha, para auxiliar na costura. Que é exatamente o meio da peça. Para que tenham dois compartimentos do mesmo tamanho. Ou seja, essa peça ficará sobre esta. E terá uma divisão bem ao meio. A outra parte da bolsa será feita da mesma forma. 34 por 24 centímetros, o fundo. E o bolso, que eu vou fazer com 10 centímetros de altura, irei fazer o mesmo esquema do outro lado. A sobra de 10, a sobra de 2 centímetros e o dobro do tamanho do bolso. Ou seja, o 2 centímetros da barra, mais 10 centímetros da altura do bolso, mais 10 centímetros, mais 2. Ou seja, 10, 10, 20, 2, 2, 24. Portanto, resumindo, precisaremos de 3 peças de 24 por 34 centímetros e uma peça de 32 por 34 centímetros. Duas das peças de 24 por 34 será o fundo e uma peça será um bolso. A peça de 32 por 34 será outro bolso. Agora, irei mostrar como faz a montagem, que ficará mais fácil de entender. Agora, irei ensinar como fazer cada um dos lados, um de cada vez. Para um dos lados, vão precisar de duas peças de 24 por 34 centímetros. Uma dessas peças será dobrada ao meio para fazer o bolso. E posicionada sobre a outra, alinhando todos os lados. Lembrando que tem uma sobra de 2 centímetros em todas as direções. Aqui, dobrando os lados, você pode passar um ferro para que o tecido fique bem vincado ou colocar alfinetes, para o que você preferir. No caso aqui, eu passei o ferro, então tá fácil fazer a dobra. E quando pronto, terá este formato. Terá 30 centímetros por 20. O bolso terá 10 centímetros de altura por 30 de comprimento. Então, o que iremos fazer agora? Irei passar uma costura em toda a lateral para segurar as duas peças juntas e já fazer a barra. Você pode usar uma máquina de costura ou uma costura à mão. O que estiver à disposição, eu irei usar a máquina de costura, porque eu tenho disponível. Mas, é possível também fazer a costura inteiramente à mão. Para o outro lado, eu irei precisar de uma peça de 24 por 34 centímetros e uma peça de 32 por 34 centímetros. Da mesma forma, quando foi feita no outro lado, a peça maior, que será a bolsa, eu irei dobrá-la ao meio. E posicionar sobre a peça de 24 por 34 centímetros, que é o fundo dessa bolsa. Alinhar bem todos os dois lados. E, como foi dito antes, temos a sobra de 2 centímetros em todas as direções, que será a barra. Iremos dobrar, colocar alfinetes ou passar um ferro. No fim, o bolso terá mais ou menos deste formato. 20 por 30 centímetros. Este bolso, eu fiz ele mais alto com a intenção de dividi-lo ao meio e fazer dois compartimentos. Então, estarei fazendo a marcação ao meio desses 30 centímetros, no caso, 15. Irei marcar o meio e fazer uma costura reta até embaixo, para que este bolso fique dividido em dois. Ou seja, eu irei fazer uma costura em toda a lateral da peça, para segurar as duas juntas, assim como também fazer a barra. Depois, irei passar uma costura ao meio, apenas na parte do bolso, começando aqui até aqui, apenas nesse pedaço, para dividir esse bolso em dois compartimentos. Terminada a costura, a peça ficará desta forma. E, como eu disse antes, o bolso mais alto, eu dividi ele em dois, para que fossem feitos dois compartimentos. E, como eu disse antes, o bolso mais alto, eu fiz ele em dois, para que fossem feitos dois compartimentos. E, como eu disse antes, o bolso mais alto, eu fiz ele em dois, para que fossem feitos dois compartimentos. E, como eu disse antes, o bolso mais alto, eu fiz ele em dois, para que fossem feitos dois compartimentos.